Portal Forrozão do Madeira Meu parceiro DJ Hilton Marley Remix 10, a forroceira Na pegada do piseiro Bora PR10, classe Assina a pegada do R10, ó Vem! Chegou na minha cama com barra de bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se roube uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Vixe! Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chegou na bota-bota, botadinha saliente Chorou na bota-bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Ela chegou na bota-bota, botadinha saliente Chorou na bota-bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que batada louca, que batada diferente Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se ouve uma vez O que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malvadona sentou, ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota-bota, botadinha saliente Chanou na bota-bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que batada louca, vem assim, vai, vem, vem Ela chanou na bota-bota, botadinha saliente Chanou na bota-bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente É menino, essa é a Forrozeira Remix 10 Para a PR Teclas Portal Forrozão do Madeira Em nome do meu parceiro Francisco, oficina as motos Remix 10, a Forrozeira Ei, tá na fada de forró menino Foi num sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia, meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você A Forrozeira Remix 10 Pegaram a do piseiro aí, ó Bora ver aí das teclas Foi num sonho de verão, numa praia Quatro semanas de amor, em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi na areia A onda do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia, meu coração Te amo, não esqueça, o sonho não acabou Eu vou ficar te esperando, não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar, tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você O nome dele é PR das teclas A pegada da R10 Remix 10, A Forrozeira Portal Fonozão do Madeira Remix 10, falando de amor A Forrozeira Bora, PR das teclas A pegada da R10 Como é que é o senhor? Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão Vendo só foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz que hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio Vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço a manha Pra te desmota e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném BR das teclas A Forrozeira falando de amor Ei, tá paixão doida, menina Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fica o teu perfume de jasmin Porque você gritou comigo assim, neném Solidão Solidão Vendo só foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz que hora que cê vai voltar, neném O teu silêncio Vai lá no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço a manha Pra te desmota e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não dá carinho Meu colinho é seu também Neném Eita A Forrozeira, menino Assim vai Na pegada do piseiro BR, teclas Remix 10 Portal Corrosão do Madeira Remix 10 A Forrozeira Bota no pressão, seu doidinho Vai na pegada do R10 assim, ó Com a perda das teclas Puxa, menino Assim, ó Agora eu vou fazer e bota pra mexer Agora eu vou cantar e bota pra agitar Agora eu vou fazer e bota pra mexer Agora eu vou cantar e bota pra agitar Agora eu vou fazer Com essa galera mexer Essa noite é de emoção Se tá no seu coração Se você quer agitar Vá pro meio do salão Pegue logo sua gatinha E comece a dançar Se você dançar legal A gatinha vai gostar Mas se você dançar mal Todo mundo vai olhar É Se liga meu irmão Dance, dance com tesão Você tira o pé do chão Você tem que agitar Porque senão eu digo mal Mal, mal, mal Essa galera é do mal Mal, mal, mal Mal, mal, mal Essa galera é do 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 mal Emix 10 A fozeira Na pegada do piseiro Bora pegar as teclas E bota pra beijar, e bota pra agitar Quero ver todo mundo no salão, dançando sem parar E bota pra beijar, e bota pra agitar Quero ver todo mundo no salão, dançando sem parar Porque senão eu digo mal, 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 mal Essa galera é do mal, 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 mal Mal, 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 essa galera é do mal Essa é a panzeira Remix 10, na pegada do piseiro O nome dele é PR das teclas Agora eu vou fazer e bota pra beijar Agora eu vou cantar e bota pra agitar Agora eu vou fazer e bota pra beijar Agora eu vou cantar e bota pra agitar Agora eu vou fazer essa galera mexer Essa noite é de noção, se tá no seu coração Se você quer agitar, vá pro meio do salão Pegue logo sua gatinha e comece a dançar Se você dança legal, a gatinha vai gostar Mas se você dança mal, todo mundo vai olhar Se liga meu irmão, não se dança em confusão E se tira o pé do chão, você tem que agitar Porque se não eu digo mal, 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 mal Essa galera é do mal, 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 mal Mal, 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 essa galera é do mal Na pegada da R10 VIX10, a cruzeira Assim ó E bota pra beijar, e bota pra agitar Quero ver todo mundo no salão Dançando sem parar E bota pra beijar, e bota pra agitar Quero ver todo mundo no salão Dançando sem parar Porque se não eu digo mal, 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 mal Essa galera é do mal Mal, mal, mal Mal, mal, mal Essa galera é do mal Mal, mal, mal Essa galera é do mal Mal, mal, mal Essa galera é do mal Ma, mal, mal Essa galera é do mal Na pegada do piseiro Remix 10, a cruzeira Puxa, pentecas Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional O jeito que ela dança é top, é alta astral Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional O jeito que ela dança é top, é alta astral Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixando de chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixando de chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixando de chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixando de chamar de neném Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional O jeito que ela dança é top, é alta astral Ela chegou, chegou rebolando E eu só olhando o rebolado dela Maravilhosa, é sensacional O jeito que ela dança é top, é alta astral Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixando de chamar de neném Então vem, vem morena, vem Rebola pro pai, deixando de chamar de neném Rebola pro pai, deixando de chamar de neném O nome dele é PR Teclas! Fala, menino! Portal Forrozão do Madeira Remix 10, a forrozeira, até multimarcas! Amiga Dressline! Bora assim na pegada do piseiro, na pegada da I10! Vem aí das teclas! Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto Assim eu me sinto, sentir meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Falou que seus pais estavam por perto Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora e nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara sem sua metade Inverno sem frio, verão sem frio Verão sem calor Assim eu me sinto, sentir meu amor Um B-dê-dê-dê-dê-dê-dê Empa! Xo do I, Davide! Remix 10, a forma de... Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Vem! Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim O nome dele é PR Teclas! Bora Jackson Oveado, vaqueiro apaixonado Bora Marcos Pesadinha, tamo junto! E eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, o coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Na pegada do piseiro, a forrozeira, Remix 10 Bora PR Teclas! Na pegada do R10! Portal Forrozão do Madeira Remix 10, a forrozeira, bota no pressão, seu doidinho Agora sim na pegada do R10 Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra ousar Ah, eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Bora da pegada do R10, Remix 10, a forrozeira E R Teclas Não tinha porquê você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra quem mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra me usar Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou, me falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer E R Teclas Bora da pegada do piseiro Eita piseiro bom, seu dadinho Portal Corrozão do Madeira Ei, tá lá fora de forró, menina Remix 10 da forrozeira Botando pressão, seu dadinho E aí das teclas Vai, ó Forró da Gabriela Vai Eu cuido esse forró Na casa da Gabriela O pai tava lotado No sol, não tinha ela São bandeiro, pute, folha E só bombeira, roxinó Gabriela é quebrana No meio do forró Cuido esse forró Na casa da Gabriela O pai tava lotado No sol, não tinha ela São bandeiro, pute, folha E só bombeira, roxinó Gabriela é quebrana No meio do forró Tinha muita mulher bonita Pumadinha e cheirosa Eu só quero a Gabriela Que a Gabriela é gostosa No chamego, chamego Chamego nela no chamego Chamego nela agarradir com a Gabriela Vem, vem, vai Chamego nela agarradir com a Gabriela Chamego, 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 chamego nela, chamego, chamego Chamego nela, chamego, chamego, chamego nela Agarradinho com a Gabriela Essa é a forroceira remix 10 Bora que é a R das teclas A pegada da R10 Eu fui dessa forró na casa da Gabriela O pai do Tabalota não sabe se tinha ela Safaneiro, futebol, exalbobeira, rocha e nó Gabriela é quebrela lá no meio do forró Eu fui dessa forró na casa da Gabriela O pai do Tabalota não sabe se tinha ela Safaneiro, futebol, exalbobeira, rocha e nó Gabriela é quebrela lá no meio do forró Tinha muita mulher bonita, rumadinha e cheirosa Eu só quero a Gabriela Que a Gabriela é coçada Chamego, 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 vem Chamego nela, chamego, chamego Chamego nela, chamego, chamego Chamego nela, agarradinho com a Gabriela É no chamego, chamego, chamego Chamego nela, agarradinho com a Gabriela Chamego, chamego, vai Chamego nela, chamego, chamego Chamego nela, agarradinho com a Gabriela Chamego, 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 chamego Chamego nela, agarradinho com a Gabriela Botando pra ação Remix 10, a forrozeira Eu gosto do piseiro peneirado Eu gosto do porró, eu gosto do queijo Chamego, 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 chamego Chamego, 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 chamego nela, agarradinho com a Gabriela Eu vou até o sorranha Lasca a tampa da panela Que hoje vai subir pressão Puxa o pólo em PM, aqui só tem animação Puxa o pólo em Doji, que a galera quer dançar Hoje eu só volto pra casa E quando o dia clarear Pode tocar, pode tocar Fizendo pra nós dançar Pode tocar, pode tocar Fizendo pra chamega Pode tocar, vai! Fizendo pra nós dançar Pode tocar, pode tocar Fizendo pra chamega Dune Mix Tag, safoseira Que que é isso, menino? Eu gosto do piseiro peneirado Eu gosto do forró, gosto do quente arraxado Puxo o fóli e saboneiro no chia Da chinela agarradinho, namorando Eu volto até o sorraia Eu gosto do piseiro peneirado Eu gosto do forró, gosto do quente arraxado Puxo o fóli e saboneiro no chia Da chinela agarradinho, namorando Eu volto até o sorraia Lasca a tampa da panela Que hoje vai subir pressão Puxa o fóli, Pierre Aqui só tem animação Puxa o fóli, doidinho Que a galera quer dançar Hoje eu só volto pra casa Vem assim, vai, vem, vem Quando o dia clarear Piseiro pra nós dançar Pode tocar, pode tocar Piseiro pra chamega Pode tocar, vem, vem Piseiro pra nós dançar Pode tocar, pode tocar Piseiro pra chamega Pode tocar, pode tocar Piseiro pra nós dançar Pode tocar, pode tocar Piseiro pra chamega Pode tocar, sacudindo, sacudindo, sacudindo Vai, vai, vai Pode tocar, pode tocar Piseiro pra chamega O que é que é isso menino? A Forroceira Remix 10 O Piseiro PR Teclas Portal Forrozão do Madeira Remix 10, a Forroceira Bora PR das Teclas Bora dançar o Piseiro menino Na pegada da R10 Então assim ó A Fipe já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu faço com você Aquelas paradinhas que eu faço Hoje a coisa ficou séria Vai ser tchu-tchu-tchu-mela É tchu-tchu-tchu-mela E vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchu-tchu-tchu-mela É tchu-tchu-tchu-mela Vem jogando a raba É assim, vai, vem, vem E lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Vai ser tchu-tchu-tchu-mela É tchucu tchucu nela, vem jogando a raba Eu vou fazer tremer as pernas A bebê já tá fazendo Uma empinada louca tá descendo no veneno Com o dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu faço com você Aquelas paradinhas que eu faço Hoje a coisa ficou séria Vai ser tchucu tchucu nela, é tchucu tchucu nela E vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu tchucu nela, é tchucu tchucu nela E vem jogando a raba e assim vai, vem, vem E lentinho, lentinho, lentinho e acelera Lentinho, lentinho, lentinho e acelera Vai ser tchucu tchucu nela, é tchucu tchucu nela E vem jogando a raba eu vou fazer tremer as pernas Na pegada do piseiro Na pegada do rilés Portal Forroção do Madeira